E a Controladoria Geral da União já registrou 300 mil pedidos de acesso à informação ao Poder Executivo Federal. As solicitações foram feitas a partir de maio de 2012, quando a lei entrou em vigor, a Lei de Acesso à Informação. A média mensal tem sido de 7.500 pedidos. A lei prevê prazo para respostas de 20 dias, prorrogáveis por mais 10. No entanto, quase todas foram respondidas em média em 14 dias. A maior demanda está relacionada aos temas administração pública, economia e finanças.